Fala, futuros guardas municipais de Manaus, minha gente! Tudo bem? Vamos aqui, tá? Nessa aula aqui de hoje, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês os assuntos da minha metodologia, que a gente chama dos assuntos ovos de ouro para esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, tá? Então, foi publicado o edital da Guarda Municipal de Manaus, muita gente tá me mandando mensagens. Mas, professor Fábio, pelo amor de Deus, me ajude! Então, fica tranquilo, assiste essa aula aqui, tá bom? E, ó, cara, anota tudo. Existe uma grande, mas uma grande possibilidade do que eu vou trazer aqui nessa aula pra você aqui no YouTube, de muita coisa aqui estar na tua prova do teu concurso da Guarda Municipal de Manaus. Vamos juntos? Um dos pontos que eu considero que é o que mais você tem que tomar muito cuidado, já anota isso. Artigo 144 da Constituição Federal. De todo o tópico lá de Direito Constitucional, de todos os conteúdos de Direito Constitucional, esse artigo aqui, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, esse artigo aqui, o artigo 144, é o mais importante, tá? E aí ele traz a segurança pública, o que é considerado segurança pública para a nossa Constituição. Aí temos aqui, ó, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, temos, pra quem não sabe, tá? A Polícia Ferroviária Federal, tem que memorizar isso aqui tudinho, tá? Os órgãos de segurança pública segundo o artigo 144 da Constituição. Temos as Polícias Civis, temos as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros Militares, e temos a nova, né, que entrou agora, tá? As Polícias Penais. Lembrando que a Polícia Penal, tá? Ela é Polícia Penal Federal, Estadual, Distrital, tá bom? Não existe Polícia Penal Municipal, ok? Então não existe, não existe Polícia Penal do Município, tá? Só pra ficar bem claro, e pra você que não sabe, dá uma destacada aí na Polícia Ferroviária, que muita gente nem sabe que existe essa Polícia Ferroviária Federal. Fábio, onde é que tá? Onde é que tá a Guarda Municipal? Onde é que tá a Guarda Municipal? A Guarda Municipal, onde é que ela tá aí na Constituição, a Guarda Municipal? Bom, no artigo 144, nós não temos a Guarda Municipal na lista, tá? A gente chama isso aqui de rol, né? Na lista dos órgãos de segurança pública do nosso país. A gente encontra Guarda Municipal aqui no artigo 144, mas lá no parágrafo oitavo, que fala os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ou seja, no 144 aqui, nós não temos, na lista de órgãos de segurança pública, não temos a Guarda Municipal, tá? Então, Fábio, a Guarda Municipal não é um órgão de segurança pública? Calma, vamos lá, e é por isso que eu tô te trazendo aqui essa aula, porque ela é de extrema importância. Nós temos no teu edital, tá? Nós temos no teu edital a lei do SUSP, tá? O que é o SUSP, tá? SUSP, SUSP, tá? No teu SUSP, Sistema Único de Saúde, existe também agora o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, tá? E nessa lei aqui do SUSP, nós temos os órgãos integrantes estratégicos, que eu queria que você decorasse, quais são, isso aqui é uma questão certa pra cair na tua prova, tá, gente? Quais são os órgãos de segurança estratégicos, segundo a lei do SUSP, segundo o SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública. Aí nós temos aqui o medo. Fábio, o que é medo, tá? Medo, gente, ó, ó, olha o que é o medo aqui pra você entender. O medo é município, tá? São os municípios, tá? Os estados, o Distrito Federal e a União, tá? Então, quando a gente fala medo, municípios, estados, Distrito Federal e a União. Então, são órgãos integrantes do SUSP, órgãos estratégicos, o medo, mais os conselhos de segurança e defesa social. Decora isso que vai estar na tua prova, tá? Decora isso que vai estar na tua prova. E aí nós temos aqui, são órgãos integrantes do SUSP, agora são órgãos operacionais. Então, nós temos, tá? Tudo isso aqui é pra você decorar. Fábio, eu tenho que decorar tudo isso, tem? Polícia Federal, Rodoviário Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiro, Polícia Penal, os agentes de trânsito, Guarda Portuária, Instituto de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, o Senasp, SEDEC, Senad e a Polícia Legislativa. Fábio, só esses? Não, meus filhos. E mais, as Guardas Municipais. Então, as Guardas Municipais, tá? As Guardas Municipais, elas estão dentro do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, dentro ainda dos órgãos operacionais. Então, a Guarda Municipal é um órgão operacional. Mas, Fábio, a Guarda Municipal, ela não está no 144 da Constituição. Isso aqui é a Constituição. Ela não está na Constituição. Ela só está na lei. Gente, a grande pergunta que eu trago aqui para vocês é a seguinte. Muita gente, tá? Tinha dúvida, pelo fato da Guarda Municipal não estar aqui no 144, de se a Guarda Municipal é ou não é um órgão de segurança pública trazido pela Constituição. E aí, para tirar uma dúvida da interpretação da Constituição, só o Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal, agora, dia 28 de agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública. Então, para você entender, apesar da Guarda Municipal não estar aqui no 144, devemos sim considerar que a Guarda Municipal é sim um órgão de segurança pública do nosso país. Essa decisão, ela é de agora, de agora, de 28 de agosto de 2023. E eu já posso dizer o seguinte, como nós temos redação, esse tema aqui, de tornar a Guarda Municipal, agora, integrante de órgão de segurança pública, vindo da Constituição e não apenas da Lei do SUSP, isso aqui, provavelmente, além de ser um tema de questão da tua prova, provavelmente, isso aqui pode ser um tema de redação. Tá? Provavelmente, isso aqui pode ser um tema de redação. Então, minha gente, esse tópico aqui do 144, com essa, agora, decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando as Guardas Municipais órgão agora integrante de segurança pública, isso aqui é um dos assuntos ovos de ouro, que é os assuntos mais importantes que você, que vai fazer esse concurso da Guarda Municipal, tem que ter na tua cabeça. Tá bom? Bora fazer o seguinte, gente, abaixo aqui desse vídeo no YouTube, tá? Nós temos o desafio sete dias Guarda Municipal de Manaus, tá? É sete dias intensos, onde você vai entrar na minha metodologia e eu vou ali, ó, tirar teu couro ali pra fazer você pegar ritmo de estudos para esse concurso público da Guarda Municipal de Manaus. Aceita esse desafio? Quer? Quer entender como é que eu aprovo em massa meus alunos em todos esses concursos públicos? Então, ó, vai na descrição desse vídeo aqui no YouTube, clica no linkzinho e aceita o desafio sete dias Guarda Municipal de Manaus. E vamos juntos, o que mais eu quero é ver você mudando a tua vida com a tua gravação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Não deixa de curtir, de compartilhar esse vídeo, não deixa também, ó, de comentar aqui, comenta aqui nos comentários a tua dúvida, qual o tópico de aula que você quer que eu traga aqui pra você, que eu vou trazer aqui todo dia, tô a meu compromisso aqui com vocês, todo dia, eu vou trazer um tópico aqui no nosso canal, por isso que é bom você se inscrever no canal, de algum assunto da Guarda Municipal de Manaus, tá bom? Beleza? Vamos juntos? Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Fui!